Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Que esta que eu tenho não me presta Dá-me amor, dá-me ciúme Que abraza a alma da gente Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Mas é uma vida diferente Oh vida dá-me outra vida Só esperança me resta Oh vida dá-me outra vida Que esta que eu tenho não me presta Dá-me amor, dá-me ciúme Que abraza a alma da gente Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Nesta vida que eu te peço Dá-me amargura também Dá-me ciúme e tristeza Tudo isto que a vida tem Não quero amor, dá-me amor, dá-me ciúme Não quero nada que tenho Nem de tempo que há de mim Quero ser outro diferente Se diferente eu me senti Oh vida dá-me outra vida Só esperança me resta Oh vida dá-me outra vida Esta que eu tenho não me presta Dá-me amor, dá-me ciúme Que abraza a alma da gente Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Esta vida que eu te peço Dá-me amargura também Dá-me ciúme e tristeza Tudo isto que a vida tem Não quero nada ser tanto Nem de tempo que há de mim Quero ser outro diferente Se diferente eu me senti Oh vida dá-me outra vida Só esta esperança me resta Oh vida dá-me outra vida Esta que eu tenho não me presta Dá-me amor, dá-me ciúme Que abraza a alma da gente Oh vida dá-me outra vida Oh vida dá-me outra vida Mas uma vida diferente Esta vida que eu tenho não me presta Dá-lhe amargura também Dá-lhe ciúme e tristeza Tudo isto que a vida tem Não quero nada que tenho Nem o tempo que há de vir Quero ser outro diferente Sempre em frente o meu sentido E ó vida dá-lhe outra vida Só a esperança me resta Ó vida dá-lhe outra vida Que este que eu tenho não presta Dá-lhe amor, dá-lhe ciúme Que abraza a alma da gente Ó vida dá-lhe outra vida Ó vida dá-lhe outra vida Mesmo a vida de frente Ó vida dá-lhe ciúme e tristeza Ó vida dá-lhe ciúme e tristeza Ó vida dá-lhe факeta Oh, vida, dá-me outra vida Só esta esperança me resta Oh, vida, dá-me outra vida Esta que eu tenho não me presta Há-te um pouco, há ciúme Quebrada a alma da gente Oh, vida, dá-me outra vida Oh, vida, dá-me outra vida Mais uma vida de creme Oh, vida, dá-me outra vida Só esta esperança me resta Oh, vida, dá-me outra vida Esta que eu tenho não me presta Há-te um pouco, há ciúme Quebrada a alma da gente Oh, vida, dá-me outra vida Oh, vida, dá-me outra vida Mas uma vida de creme Mas também, para pior antes assim Deixar-me estar, não é? Não, assim, pior É isso aí Vamos lá, mais uma Dizias que me amavas linda morena Sabias que me enganavas desde pequena Amor pelo teu amor já não vale a pena Mas sabes que é o seu dono de amor O meu coração, ele diz que não se encanta O meu coração, 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 o O dedo técnico do céu É o que tu me diseases É o que tu me diseases Eu vou bailar Eu vou bailar É o que tu me shear É o que tu me diseases É o que tu meurgical Eu vou bailar Arriba! Sabias que me amavas, me lembrei, né? Sabias que me enganavas desde pequena? O que me deu amor já não vale a pena Mas sabes que ainda sou louco de amor O meu coração ele diz que não se engana Um dia irás seguir a minha alma a se enganar Um dia irás seguir-me para onde eu vou Um dia serás louco de amor Virar os teus olhos meus Vejar teus lábios no céu Descobrir o teu segredo Um pedacinho do céu Virar os teus olhos meus Vejar teus lábios no céu Descobrir o teu segredo Um pedacinho do céu Vai lá, cump vaké? Vá lá Eu disse que tu me queres Eu disse que tu me queres Eu vou bailar Eu vou bailar Eu disse que tu me queres Eu disse que tu me queres Eu vou bailar Eu vou bailar Eu vou bailar Eu vim, 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 eu vim Eu vou bailar, eu vi que tu me queres, eu vi que tu me queiras Eu vou bailar, eu vou bailar Eu digo que tu me queiras, eu digo que tu me queiras Eu vou bailar, eu vou bailar Para só mais uma vez deixar aqui o convite No próximo domingo vou estar na Enxara do Bispo Apareçam por lá, está bem? Pronto, está contatado Enxara 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 Não é enxada do Bispo Não podia ser enxada do Bispo Porque o Bispo não cava Hoje eu acordei Tão saudade de você Vejei aquela foto que você me oferentou Sempre na pracinha, na pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Sinto que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos que até emodeceram Foi aí que eu fiz esta canção Quero ouvir, vem aqui! A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim Vamos lá! A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim Hoje eu acordei com saudade de você Vejei aquela foto que você me oferentou Sempre na pracinha, na pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Sinto que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos que até emodeceram Foi aí que eu fiz esta canção Vamos lá! A mesma praça, o mesmo banco Mesmas flores, o mesmo jardim Vem aqui! Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim Quero ouvir, vamos lá! Lá, 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 E virou! A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim